Estamos de volta para contar para você que Itabaiana, no Agreste do Estado, ganhou um shopping center que já abriu as portas com 800 funcionários. O governador do estado foi à inauguração ontem. Uma solenidade prestigiada. Empresários, autoridades e centenas de pessoas acompanharam a inauguração do primeiro shopping da região Agreste Central do Estado. O mais novo shopping center de Sergipe é o primeiro a abrir as portas fora da Grande Aracaju. O empreendimento faz parte de um sonho do empresário itabaianense Messias Peixoto. Muito importante para todo o estado de Sergipe, toda a região Nordeste, aqui do estado de Sergipe, o Agreste Central. Fico muito feliz da TV Alesi estar aqui cobrindo esse evento. Agradeço ao presidente da Alesi, Luciano Bispo de Lima, meu amigo particular, que também me fez muita disponibilidade. Todas as horas estava aqui, eu agradeço a vocês. Muito obrigado a todos e a todas por esta oportunidade. Na solenidade, o governador Jackson Barreto parabenizou a coragem e o comprometimento do empresário em investir na região. Uma cidade vocacionada para o comércio, uma cidade vocacionada para o empreendedorismo. Aqui se constrói o primeiro shopping, fora da região metropolitana de Aracaju. Aqui gerando mais de 3 mil empregos, mais de 120 lojas. Depois da bênção e do corte da fita, todos que estavam presentes puderam visitar as lojas que estão instaladas no local. A interiorização de shopping center é muito importante porque cria espaços de compra, de lazer para a população do entorno daqui de Itabaiana e também motiva para que outros municípios venham também a implementar seu shopping center. Então hoje é um momento importante porque aqui muitas pessoas também terão o seu emprego e sua renda. Esse empreendimento ele marca a região centro do nosso estado e essa região do Agresto é composta por 13 municípios. Sendo que o Itabaiana lidera e eu tenho certeza que dentro desse empreendimento alguma coisa chega a Ribeirópolis. Alguns vão ser lojistas, alguns vão ter outras atividades e queria dizer ao Messias que ele está de parabéns. É um grande empreendimento, uma grande obra para o município de Itabaiana. O shopping Peixoto conta com uma área total de 82 mil metros quadrados, mais de 100 lojas, praça de alimentação e cinema, formando um importante centro de lazer, entretenimento e comércio. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luciano Bispo, fez questão de acompanhar a inauguração. Ele exaltou a importância do local e do investimento do empresário Messias Peixoto. O Itabaianense faz um grande empreendimento desse. Nós temos aqui que parabenizar os Peixoto, que já faz a geração de emprego em Itabaiana há muitos e muitos anos. E agora, mais uma vez, dá esse grande presente ao povo sergipano, ao povo itabaianense, mostrando a qualidade e o trabalho do povo itabaianense. Deputados estaduais também prestigiaram o evento. É mais um sergipano acreditando no povo de Sergipe. Não tenho dúvida, Peixoto está de parabéns. Itabaiana já merecia, aliás, a região do Agreste já merecia um centro comercial como esse. Nós temos aqui apoiá-lo e dizer que tenho convicção de que é extremamente bom para o povo de Sergipe, mais de 800 empregos diretos, feliz com um empreendimento como esse. Este é um momento especial. É um novo jeito de fazer Itabaiana avançar e avançar cada vez mais a região do Agreste e o estado de Sergipe. Este shopping, com certeza, será um marco que mostrará Itabaiana antes e depois deste grande empreendimento. Então, estamos muito felizes. Eu quero crer que todos os itabaianenses, neste momento, a autoestima está elevadíssima. A região do Agreste Central, com certeza, estará toda ela feliz, porque vai ter um espaço estruturado para grandes compras, para o lazer, para o entretenimento, para vir aqui almoçar, jantar, bater papo, encontrar os amigos. E ser muito feliz. E em vários momentos de descontração, com certeza, todos nós, sergipanos, vamos ter. É só vir conferir. Para os empresários que investiram em lojas no mais novo shopping do estado, a certeza de terem feito um bom negócio. É um momento ímpar para a gente aqui do comércio local. Nós fomos os dois primeiros a acreditar no projeto. Então, isso é motivo de muita satisfação, muita alegria para a gente lojista de Itabaiana, que nós já temos um comércio forte. E com o advento agora do shopping, só tem a desenvolver não só Itabaiana, como toda a região Agreste. E com o advento agora do shopping, só tem a desenvolver não só Itabaiana, como toda a região do shopping.